Quem tá acompanhando meus vídeos, tá sabendo que a gente tá fazendo um monte de quartos aqui nessa casa em Hampton, que vai funcionar como uma amostra. Essa é a master, gente. É aquele quarto que tem que ser uau! E como ele fica muito próximo do living, não é legal você fazer uma coisa tão despojada, né? Ele segue essa linguagem da área social. Foi usado papel de parede, mas se você perceber, é um papel de parede que veste, sofistica, mas não marca. Aqui as peças são bem design. Você pode ver esse aparador de madeira walnut, bem bacana. A gente coloca embaixo ou um ottoman, ou uma cesta, um conjunto de cesta. No caso a gente usou as maletas, porque eles adoram e eu também. Então foi perfeito. A poltrona, o espaço da poltrona era maravilhoso, super grande. A gente botou uma poltrona design bacana, elegante, que marca. Gente, dica, não fecha a cortina. Sabe por quê? O chale, ele cobre o perfil da porta, alonga, porque você bota ele lá de cima, mas não fecha. Porque pra que fechar a cortina? Você bota um blackout, rolou, ele desce na hora que você for dormir. E durante o dia, tem que olhar essa vista maravilhosa. Não tem que fechar a búse das almofadas, da manta. Você chega e tem vontade de se jogar. Eu fiquei muito feliz, porque a gente conseguiu fazer de um quarto grande, um quarto aconchegante.